Esta Mulher Chorona Chora feita uma sampona Arruma as malas diz que vai embora Ali a pouco se arrepende e chora Esta Mulher Chorona Chora feita uma sampona Arruma as malas diz que vai embora Ali a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher Chorona chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher Chorona chega de chorar Eita Mulher Chorona Chora feita uma sampona Arruma as malas diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Eita Mulher Chorona Eita Mulher Chorona Chora feita uma sampona Arruma as malas diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher Chorona chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher Chorona chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher Chorona chega de chorar Chora de amor, chora de amor, chora de amor Legenda por Sônia Ruberti